Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Marco Saravalle, Estrategista-Chefe de Investimentos da sua casa de análise independente da Sarinvest, também consultoria de investimentos. Venha conhecer esse trabalho da consultoria também, 100% alinhado com clientes, 100% transparente e você inclusive pode ter 100% do cashback, ou seja, receber dinheiro de volta na sua conta de spreads, de taxas, enfim, ter esse retorno adicional na sua conta aqui na nossa consultoria de investimentos, tá bom? Então venha conhecer também e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto de 2022 que é a volatilidade nos mercados internacionais, principalmente na bolsa americana, inclusive em alguns períodos, dependendo do prazo que você mete, a volatilidade nesse ano de 2022 está maior mesmo do que a volatilidade do Brasil, que historicamente é mais volátil, ou seja, considerado a percepção de risco aqui no Brasil é maior, mas nessa tabela aqui a gente já começa a tirar algumas conclusões, tá? Primeira conclusão que a gente tira aqui, que não necessariamente anos voláteis, a gente teve um histórico de retorno negativo na bolsa americana, tá? A gente está vendo aqui o S&P 500, né? A bolsa bolsa americana, principalmente o índice da bolsa americana, desde 1928 a gente tem um retorno e a gente consegue ver que sim, né? Olhando pela volatilidade, se a volatilidade pudesse medir, por exemplo, se estamos numa crise ou não, a gente olha para o histórico e a gente vê que somente em crises anteriores nós conseguimos ter volatilidade tamanha nesse patamar, né? Mas de novo, não quer dizer que o mercado volátil, a gente consegue ver, por exemplo, ali em 1933, muita volatilidade, 51%, isso medido no período aí de 178 dias, essa volatilidade anualizada, de 51%, mas acabou tendo um retorno positivo naquele ano de 1933. Mas a gente vê alguns períodos ali, por exemplo, como a crise de 2008, 2009, né? A recuperação da grande crise financeira mundial, a bolha.com no começo desse século aqui, mas a gente vê que 2022 está realmente caracterizando pela bolsa americana como um ano de muita volatilidade e com um ano característico de crises, né? Então, se a gente olhar historicamente ali, o que que a gente tem? A gente tem os anos 30, né? A Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, então, né? A gente está quase comparando com esse período. A gente tem ali 2002, o começo do século, com a famosa crise, a bolha.com, .com. A gente tem 2009, que é a recuperação ali da grande crise financeira mundial de 2008 e a gente tem em 2020, por exemplo, que foi a crise do Covid, tá? Então, de novo, necessariamente a gente vai ter volatilidade anos negativos? Não, né? Mas a gente consegue ver que esse ano está somando talvez tudo do mais difícil, né? Para os investidores de renda variável nos Estados Unidos. A gente tem muita volatilidade, maior mesmo do que as ações aqui no Brasil, pelo menos nesse ano de 2022. A volatilidade dos Estados Unidos está comparada a períodos de crise, de guerra, como a gente viu aqui no histórico, desde 1928, tem essa tabela aqui, todos os anos em que a volatilidade foi maior do que 20, 24%, tá? Então, nós tivemos 11 períodos, 11 anos aí de volatilidade subindo muito forte e esse ano de 2022 é um ano característico, sim, de aumento de volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um ano de forte queda. A gente está vendo que foram poucos anos que tivemos quedas superiores a 20% nas bolsas americanas, né? No índice, no S&P 500, no principal índice americano, tá? Então, de novo, sim, estamos precificando uma crise, assim como crises anteriores, Covid, guerra, bolha.com, crise, grande crise financeira mundial e também uma queda bastante expressiva, tá? Isso é muito importante para você entender o que o mercado está precificando hoje, que pode ser um alerta, ao mesmo tempo pode ser realmente uma grande oportunidade, isso nas bolsas americanas, tá? Depois dos próximos vídeos eu vou trazer aqui um pouco da volatilidade histórica, o que a gente está precificando hoje no Brasil, tá? Aqui no curto prazo e a gente vai acompanhar, tá bom? Então, isso é muito importante medir sempre, sempre a volatilidade que está acontecendo nas ações, nos mercados mundiais, sobretudo no mercado americano, para entender um pouco do contexto para os seus investimentos, principalmente, tá certo? Então, aqui nessa coluna aqui, a gente tem essa volatilidade acumulada aí nos últimos 178 dias de uma forma anualizada, né? Muito, muito grande, comparável somente a períodos de crise, esse ano 2022 está sendo comparado a períodos de crise como foi Covid, como foi grande crise financeira mundial, períodos de guerra, isso no mercado norte-americano, tá bom? Lembre sempre de deixar o like no nosso vídeo, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários, se você já tinha reparado essa informação, que a volatilidade nos Estados Unidos está muito alta, está comparado a crise, até está maior do que aqui no Brasil, beleza? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau!